Temos sido adicionados e outros cartilhos de nossas populações, como o nome também, as pessoas que fizeram a história crescer e elevar a nossa cidade. Ainda do que já me diz, como está falado aqui, muito bem, com o Paulo Santos, a autora Baleira Nacional, o nome que merecia, com a verdade, o digno da nossa fraternidade fala, Laura Rosa, que é a primeira mulher professora a ganhar o Estado na cidade de Castilha. Isso é histórico. E o presidente Carvalho, do compadre de academia, do companheiro de luta, da preservação da nossa memória, e eu me sinto muito feliz do lado. Agradeço a senhores, e muito obrigado. Senhoras e senhores, eu pedi-nos agora, como escutou o senhor Eduardo Stein.